Olá, fantásticos! Tudo bem? Beleza? A quem fala é o Renício e eu sei que Battle Royale é a última moda do momento. Várias empresas, incluindo a Hi-Rez, estão investindo pesado para garantir uma fatia desse mercado. E eu sei que vocês, como jogadores, provavelmente estão apaixonados por esses modos de jogo, mas eu sei que alguns não conseguem jogar, não tem dinheiro para comprar PUBG, não tem um computador que rode Fortnite muito bem. E nesse sentido, hoje eu trago uma ótima opção. Eu estou aqui com o BlueStacks, galera. BlueStacks é um emulador Android, que permite que eu rode jogos de celular direto dele. E o jogo que eu vou trazer hoje se chama Knives Out. Knives Out é um Battle Royale ao estilo PUBG, no qual você tem veículos, você tem um mapa 6x6, e 100 jogadores competindo até o último sobrar. É basicamente tudo aquilo que vocês feriam do PUBG, numa condição de rodar muito fácil para qualquer máquina. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like lá embaixo, e se embora, porque realmente importa. Nosso primeiro ponto a ver aqui é como o jogo está bonito. Knives Out é muito bem detalhado na estética, no design, e ele vai rodar melhor com o BlueStacks no modo Battle Royale. Eu tenho toda a configuração de controle, toda a configuração de shooter. Vocês podem reparar que no meu controle já estão todos configurados para o jogo. Então, basicamente, eu tenho toda uma gama de adaptação que me permite trazer o jogo para uma experiência dentro do PC. Então, eu vou jogar com o meu mouse, com o meu teclado, e com as configurações no alto, porque o meu computador permite. Então, vai estar tudo no máximo, praticamente no máximo. E vocês vão reparar que para um jogo mobile, para um jogo de celular, ele é muito bem feito. Eu vou entrar em uma partida solo, porque eu acho que solo é mais divertido. E eu acho que os padrões seriam um pouco mais babuns, senão ficaria legal para levar. Assim que começar a partida, eu já corto e já volto para cá. Vocês podem reparar que o mapa é muito bem feito, o mapa é desenhado para o mobile mesmo. Eu acho que eu vou cair aqui em Central City, porque eu acho que vai ter mais diversão. Olha o gringo maluco, velho. Não, mas relaxa. É porque eu estou com o servidor NA. É um servidor um pouquinho lagado para mim. Ele vai estar uns 200, 250 de pingue. Mas eles querem trazer um servidor latino também. Então, com isso, no servidor latino, provavelmente não vou ter esse lag, não vou ter esse problema. Vocês podem reparar que a queda é um pouquinho lenta, mas ela é bem parecida com o que é de Fortnite, o PUBG também. Você chega no avião, você pula do helicóptero e você escolhe o local onde vai cair. Ok, eu fui péssimo na aterrissagem. Mas é porque o controle a aterrissagem hoje é um pouquinho complicado de pegar ainda. Essa é a minha segunda partida, galera. Eu só joguei uma e a primeira que eu joguei, eu ganhei porque o cara morreu por um gás. Então, na verdade, eu não fiz nada na partida, eu só configurei os controles. O loot é automático no começo, então, enquanto você tiver espaço na cap, ele vai pegar tudo que ele puder no chão. Embora você pode desativar essa opção no menu de configuração também. Eu deixei ativado porque eu ainda não tenho uma noção do que é melhor ou pior no jogo, tanto porque eu não joguei PUBG, galera. Eu nunca joguei PUBG até hoje, então, para mim, tudo que eu estou vendo aqui é novidade. Eu sei que para quem jogou PUBG parece uma cópia, porque é uma cópia, talvez, e as armas serão parecidas, mas, no geral, para mim, é tudo novo. Opa! Uma snipezinha. O sistema de luz, você chama de parando, é bem parecido com o do PUBG. Você tem os itens no chão e você tem que ir dropando eles. Vou precisar de espaço que eu estou sem mochila. Vou botar isso aqui aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar cá. Agora vou pegar cá. Essa vez eu não sei o que vai para cá. Ok? Eu ainda não tive nenhum confronto, nenhum conflito direto. O jogo está bem parado, na verdade. Mas é porque a área dele está bem aberta. pode ver. tem até o bombardeio, igual o PUBG mesmo, o jogo é muito parecido com o PUBG em vários aspectos ele é nistamente um clone do PUBG mas é um clone muito bem elaborado e o melhor, que roda em celular roda no computador roda em computadores fracos, que é fundamental pra galera deve ser uma mochila acho que eu vou achar uma mochila aqui e eu vou achar uma mochila e eu cheguei aqui, né o jogo tá bem lagado porque eu tô jogando servidor NA, galera ah, tem uma mochila aqui, pô eu passei aqui, eu não peguei essa mochila sou retardado fala, não me diga foi o primeiro lugar que eu passei, galera eu quero apagar um veículo pra mostrar pra vocês o veículo de jogo tô dando muita cara mas é porque eu não tô jogando pra jogar, galera tô jogando pra mostrar pra vocês o jogo mesmo então é bom que a gente tenha um conflitinho é bom que a gente tenha algum tipo de ação pra não ficar parado pra não ficar parado, pararam também, né vou abrir a bag aqui vou abrir a bag aqui vou abrir o conflitinho pra cá vou puxar a finalização pra cá opa, conseguiu o capacete nível 2 aí sim, pô eu vi gente corrida correndo aqui mas eu não sei se fui eu andando ou se tinha alguém aqui a gente já tá safe não, louco, eu vou ganhar essa partida eu não sei se eu matar ninguém a gente já tá na metade da partida eu não vi ninguém, velho o Thiago tá se matando ali, ó o Thiago tá se matando ali, ó o Thiago tá se incomodando um pouco eu acho que ela é portadinha não tô acostumado a jogar com lag, mano não sei como funciona se chama de luz nesse jogo primeira vez eu vejo luz também essa é uma segunda partida eu joguei uma só pra configurar os controles eu tô jogando agora pra mostrar ah, tem gente ali, ó tem um carro parado ali eu acho que eu vou luciar e cagascar então vamos embora vamos lá Ok. Agora finalmente tinha um carrinho para mostrar para vocês. O sistema de pilotagem é idêntico ao do PUBG, você tem que ficar atento à gasolina, você não pode ir para o outro lado. Eu confesso que eu rodei a safe inteira e eu não achei ninguém, uma única alma viva, eu realmente não consegui achar ninguém. Até agora falta um jogador para acabar a partida e eu não achei ninguém, eu estou achando que eu vou ganhar mais uma partida por gás de novo. O controle meio que confundiu o ar, fica nervoso. É, eu sou um gênio, mas fiquei segundo. Nossa mano, eu não vi ninguém na partida. Bem, então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, se gostou se inscreva no canal, deixa o like lá embaixo, tamo junto, beijo, um, dois e tchau, tchau.